O mês de março tem 31 dias. Neste mês, as datas comemorativas destacadas são dia 8, Dia Internacional da Mulher, 21, Dia Mundial da Infância e Dia Internacional da Síndrome de Down. A foto que ilustra o mês de março mostra a Ilha das Caeiras, em Vitória, Espírito Santo. Apresenta vários barquinhos ancorados e as casas coloridas típicas do bairro. Com imagem do mestre Álvaro ao fundo, situado no município de Serra, Espírito Santo e foi tirada por Carlos Kiu. O autor é cadeirante e integra o projeto Voto Mental.